Salve minha rapaziada, aqui quem fala é o Chad de Santos Vídeo de hoje é relacionado simplesmente aí O MC Orochi, tá ligado? E umas paradas eu vou estar trazendo juntamente pra vocês Mas antes eu vou pedir pra você que tá assistindo Que curte o canal, curte os vídeos que a gente posta Se inscreva e ative as notificações, beleza? Pra ficar por dentro de todas as notícias Do mundo do rap, do trap e do funk Que a gente tá sempre trazendo, tá ligado? Todas as vertentes aí E é importante que você se inscreva pra gente bater a meta aí de um milhão de inscritos Até o final do ano, tá ligado minha tropa? Então é isso Mano, resumindo das ideias aqui O Orochi, tá ligado? Uns três meses atrás fez uma live com a Carol com o Portalupe E essa live tá repercutindo hoje, né? Que tipo, ele tá meio que dando em cima dela, pá O menor é brabo, tá ligado? O Orochi quem conhece, desde as antigas, sabe que o bagulho fica louco E mano, ele tava dando em cima dela, tá ligado? Aí repercutiu com tipo, pô, o Orochi não tava namorando, não sei o que Mas eu vou colocar a live aqui pra vocês pegarem mais ou menos a visão Do que que a gente tá falando que ele conversou com a caralho na Portalupe, tá ligado? Esse bagulho é de tempo atrás, tá família? Mas enfim, mano, pega sua visão aí minha tropa da live Chega pra perto da internet aqui, que essa internet tá suja, tá tilt Tá ruim? Tá o quê? Tá tipo, no Wi-Fi? Aí, pô, agora sim, pô Agora melhorou Agora tá on Fala tu Manda um abraço pro homem aí, pô Aquele abraço bem apertado O rap e o futebol lá da lado na conexão Que isso, a live estourou, hein? Sete mil pessoas online, do nada Não, tu chegou, bombou tudo A tropa tá tudo aí Mas fala tu Primeira vez que nós se fala Quem diria que seria numa live, hein? É, porque tem que ser desse jeito Pensei que fosse ser num restaurante, pá Japonesinho, tomando um uísque Tu gosta de uísque? Não gosta de uísque não, tu Não Gosta de quê? De vinho, né? Não, não gosto de gin Gosta de gin, né? O ginzinho, o redbullzinho, o tropical É E fala aí, tu tem feito live com o PK? PK, mano É, ou não? Ou não, não Sabe o Diego, meu amigo? Tô ligado O Diego falou pra mim que vocês estavam fazendo live Ou não, errei Mas eu não faço, não Só fiz uma só Só faço cantando Tá, mas tu não tem feito live, não? Oi? Tu não tem feito live, não? Tenho, não Tenho, não Na parada é tudo É tudo no sapatinho Não gosto de explanar as coisas, não Não, gente Não é live de Que pessoal maldose, né? Tô falando live normal Cantando Tá, não Pô, não Só canto sozinho mesmo E com meus artistas Tá ligado? Maneiro Mas maneiro O trabalho do moleque tá maneiro O trabalho do menor tá Pô, tá maneiro Tá dando um bom Prosperidade aí pra ele Tá ligado? Também Eu curto muito todas músicas Eu tava falando com outro moleque Que tava aqui É De rap Rap Tipo É Trap Um monte de coisa Daí ele falou que ele era muito fã E que ele te seguia Quando você tinha Tipo 100 seguidores Que agora tu tá bombando Pode crer, mano É isso aí Tem que valorizar os relíquias, né? Vou aproveitar essa mídia toda aí A faseada que tá online aí, ó Anota uma parada aí, ó O último dos românticos Anota aí você também, cara O bagulho vai ficar duro Vai parar tudo O último dos românticos 15 faixas inéditas Tá ligado? Só a música romântica Só pra mulherada do Brasil Todo ficar naquele jeitão O último dos românticos Não sei se eu vou soltar em dezembro Se eu vou soltar em janeiro Mas já pode anotar isso Que vai parar tudo Quero ver Vou dedicar Vou dedicar uma pra você lá, já é? Eu quero ver, hein? É isso Vai brotar no clipe? Tu brotar no clipe Então faça até hoje Não Vai me convidar? Me convidar direito Pra eu participar Pra ser maneiro Claro Claro Protagonista Esquece A parada profissa Tá doido Pra frente Canta aí Um pouco Vou mandar só uma pra tu, ó Ah Uma pra tu Pra todas as gatas E presente aí, ó É Vou mudar essa nossa história Hoje Vamos ser mais que amor De fim de noite Eu posso fazer tudo Ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor Do que seu ex Um dia te fez Basta você dormir comigo Hoje Me dá sua mão E me beija essa noite Eu posso fazer tudo Ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor Do que seu ex Um dia te fez Tá maluco Tem que respeitar Gente Eu Gosto muito Eu não tenho ideia Gosto muito das músicas do Orochi também Cara Mas é Anota aí, ó O último do Romântico Vai ser o pai Que é de amor E né E o Léo Clipe Vai sair com a Carol Quero ver, hein Vou sair fora aqui Estou vendo aqui ao vivo E a cores Que ele tá me chamando E tem que me convidar direito E tal A parar do clipe Porque, pô Vai ser mó honra Mas tem que saber direito Que eu vou chegar lá No bagulho E vai estar um rolo Tem que ser direito O negócio Não é bagulho Não, vai ser só você Vai ser um clipe Voltado só pra tu Só você que vai ser A protagonista E tudo E quanto É em Orochi Não preste muita atenção Orochi Oi Quanto time Pô Sou flamenguista, pô Ah, boa Sou flamenguista Mas teu coroa é pica, pô Manda um abraço pra ele aí Sou fãzão dele Família toda aí também, pô Valeu, cara Vou sair aqui Vou ali embaixo Gravar a música ali Ah, vai lá Beijo, obrigado Tudo nosso Pô, mano Minha opinião aí, tá ligado Eu acredito que Como ele disse O futebol Tá ligado E praticamente a música, mano Andam lado a lado Tá ligado Principalmente aí No meio da cultura do rap Do hip hop, entendeu Então eu acho da hora Esses Encontros aí Digamos, né Então eu acho da hora Esses Crossovers aí, né A filha do Renato Tem bastante contato E poderia abrir Algumas oportunidades Talvez até mesmo Pro Orochi Tá ligado Que tipo assim, mano Quem tá ligado Sabe, né Que o público do futebol É imenso, pô A parada é muito grande Mesmo, tá ligado Mas enfim Rapaziadinha Essa foi a live É uma live antiga Tá ligado Só pra deixar bem claro Pra vocês Que o Orochi atualmente Tá namorando Então Pra quem tava falando Ah, o Orochi Tá dando em cima das minas Namorado ele não liga Não sei o que É só pra deixar bem claro Aqui pra vocês, mano É uma live bem antiga, tá Minha família E é isso, mano A gente tá trazendo Todas as notícias aí De relacionar todo mundo Do rap, do trap, do funk E se você gosta Desse tipo de vídeo Dessas paradas Mano, não se esquece De se inscrever no meu canal Tá ligado, rapaziadinha Essa meta, como eu disse É um milhão de inscritos E eu queria também Agradecer a geral Que tá sempre a fortalecer E acompanhando, tá A gente procura sempre Trazer as notícias Em primeira mão Tá ligado Não tem nenhum atraso Pra você ficar por dentro De tudo Mesmo o que acontece Na cena Tá ligado, minha tropa Mas é isso Minha opinião Eu acabei de dar, né Rapaziada, é essa Eu acho da hora Que pode abrir muitas portas Pro Orochi Esse tipo de conversa aí Esse tipo de amizade Enfim Ele que já é um cara grande, né, mano Deu uma esnobada ali Achei engraçado Mas É bravo, azar E é isso, rapaziada Tamo junto Se inscreve Compartilha pra todo mundo